Queridos amigos, eu, Eduardo Costa, Ed Costa, desejo a todos vocês um Feliz Natal, com muita paz, muita saúde e muita alegria. Eu tenho certeza que nós teremos um 2015 maravilhoso. Ah, não se esqueçam, se quiserem fazer um evento inesquecível, nós estamos à sua disposição. Através do nosso e-mail, edcosta.br ou entre no nosso site, também vocês vão gostar, tem muitas novidades, www.edcosta.com.br Queridos telespectadores, queridos amigos, um beijo carinhoso a todos vocês. Até lá, tchau, tchau!